Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui na Europa Maravilhosa, estamos aqui na Espanha, especificamente em Barcelona, eu e minha maninha e agora nós vamos dar um rolê nos bairros de Rico, vai que a gente encontra alguma máxima né? A gente acabou de passar pelo Camp Nou e a gente tá indo pra um bairro que eu já conhecia, passei uma vez só aqui que é Pedralbes que parece que o Neymar tinha uma mansão aqui O Neymar, então vocês calculam Eu não sei aonde, também não me interessa Nossa, o Neymar já morou aqui então, em Barcelona Em Pedralbes, esse bairro já E o lugar que eu tô levando a gente que eu não conheço é a Iese, que é o que eu falei no último vídeo que é uma das escolas de business mais caras e uma das melhores do mundo no ranking Escola de business de trilhardário De bilhardário Aí vamos ver se a gente acha uma... eu vou ver um pouco da arquitetura e você vê um pouco dos carros É, ótimo, junto o melhor dos dois mundos Mas esses caras devem deixar tudo o carro na garagem né? Ah, não sei, vamos dar uma olhada E tem outros, esse é Pedralbes, eu sei que tem em San Gervasio E outros, a gente pode ir passando depois Podemos, sem problema nenhum E sinal não vai abrir nunca? Então, e furar sinal vermelho aqui não dá né? E aí vai reto? Não vai, mas você vai pegar a esquerda Estamos de compas Olha que lindo as cozinhas Olha aqui como os jardins são tratados Nossa senhora, outra conversa Olha que lindo isso aqui Gente de Deus Olha, que liso Imagina dar um role de moto aqui, vendo tudo 360 graus Ela deve ser melhor ainda Você deve escutar um Piu aqui Um Piu Nossa, olha essa Tiguan Olha essa casa Que linda Gente, olha a rotatória, Marcela Olha essas casas Daqui a pouco vai vir uns guardas a tocar a gente daqui E aí, pra onde que eu vou? Esse carro tem pinta de... De Playboy É né Ninguém sabe que é uma bosta Então Só quem tem aqui Olha um Megane Perua Uma Zafira Olha essa Zafira do Mominto Mentira Mãe, olha essas casas antigas, conservadas Aham Casas antigas, conservadas Uma Piu Insigne, né? Não sei que porra é essa Não é aquelas... Com certeza vai ter aquelas casas cafonas Com portas de 3 metros aqui, né? Mas... Olha um Corsa 1.2 Olha uma X1 16D Essa eu nunca tinha visto Ó, aqui tudo já é o Iese Tô vendo várias coisas Ah, tô vendo ali Iese ali Iese aqui Ai, olha aquela casa do Duque Que coisa mais linda Toda de planta Você só vê verde Gente, que lugar maravilhoso Ai, eu vim aqui nessa escola uma vez Ah, então você já veio aqui? Então, só conheço isso Vim aqui nessa escola Nós vamos rodar tudo aqui Vamos ver Certeza que nós vamos ver Casas e carros bacana Aqui também é o Iese Parece que o Iese domina esse bar Olha essa casa do Iese Olha isso Nossa, Peugeot Mostra a casa Tô vendo Tô vendo tudo, Marcelo Não é mostrar a casa Tô vendo tudo Você tá ficando mostrando os carros Não, eu tô vendo Eu tô vendo que a câmera tá filmando Mas olha aqui Olha aquela outra Gente, olha o muro Todo com flor Com flor, né? Dudu Isso aqui é uma casa inteira Pensa o jardim que eles não tem ali na casa É, né? Seria legal entrar num negócio desse Mas vai ser impossível pra nós isso aí Ah, não Isso tudo é o Iese Não é possível E essa escadaria aí? Ah, acho que é do Iese Ó, tem uma série 1 querendo podar a gente Deixa eu abrir passagem Eu apontando as coisas aqui Igual o pobre visitando Mas o cara de trás aqui também Vamos ver Ó, uma 116 diesel Com kit M Ai, que gracinha, gente Aqui, bom Vamos subir As casas antigas mesmo É Não tem casas Não tem muito Não tem muito Não tem muito Olha isso aqui Tem até quadra na frente Parece um castelo Nossa, olha essa rua, Marcelo Gente de Deus Quer seguir aquela 116 diesel? Ou quer descer aqui? Vamos rodando Correto ou desço? Você que sabe Meu Deus Olha só tem Que top, né? Gente, é meio que num morro, né, Marcelo? É Ah, estão construindo mais mansão aqui Olha lá Olha o tamanho da mansão que estão construindo É, né? Bacana, né? Não tem nenhuma conveniência aqui, né? Mas é melhor descer aqui, né? Não, vai ali tem carro Não, vai ali Não, mas aí acaba a rua Olha lá Quem falou? Olha aqui, ó Só pra você ver Ah, tá Aí tem só um estreito Nossa, olha esse Peugeot amarelo Vejo o amarelo Mas não sei que versão que é Gente, aqui parece que já tá fora, né? Da cidade É Isso tá ao lado da cidade Gente, olha que legal Olha lá, 116 e intalou também Eles tão igual a gente É, acho que eles tão só passeando Mas acho que eu vou descer naquela passagemzinha ali Eu acho que não desce Eu só vou pegar Ah, não Então vamos dar o balão Vamos dar o balão Olha, dá pra ver toda a Barcelona Nossa, quer descer aqui? Vamos, para o carro rapidamente, olha Nossa, vamos descer aqui Vamos descer pra ver Nossa, Marcela do céu Eu acho que se a gente for mais reto Dá pra ver mais coisa, viu? Deixa eu ver onde a gente tá A gente tá tipo no morro, eu tô achando É Mas a gente tá bem em cima É, né? Nossa, a gente tá bem alto, viu? Marcela Cara, que lugar é esse, gente? Só que tem muita árvore aqui Será que a gente tenta subir mais um pouco? Ir por aqui? Tem alguns miradores Onde a 116 foi Quer tentar ir? Vamos Preso a gente não vai Nós não estamos fazendo nada de errado Isso aqui é tipo o bairro de rico aqui, será? Claro, olha o tamanho dessas mansões Eles não botam nenhuma conveniência pra ninguém Não tem importuna Será que vai dar isso? Eu tô com medo dos caras acharem que eles estão saindo eles Imagina, nós estamos com a câmera na cabeça Mas vamos ver o que que dá Porque eu tô achando que sobe mais ainda, ó Tá vendo? Marcela do céu Olha a vista Olha, dá pra ver o Campinol de cima Gente de Deus Sabia que a gente não ia se arrepender de vir por cá Marcela do céu Olha aqui Olha Dá pra ver o Maritone Tá A gente sem querer achou um diamante na lama Olha lá o cara da 116 voltando, tá vendo? Eles estão aqui pra conhecer também as coisas Gente, que legal Vai ter outro lugar que vai dar pra subir e ver também Cara, olha aqui A pessoa mora dentro de uma chácara Deve ser o dono do banco, da caixa daqui Acabou a rua, Dudu Chegamos no fim da linha Vai ter outros lugares que a gente vai conseguir subir Vai, né? Vai Vai ficar tranquilo Ó, já sei Já sei Vamos ver se a gente consegue chegar nesse lugar aqui Ai, vamos até o limite aqui Ó, Mirador, Chipres Rotas Onde que fica o Mirador? É a rua que passa aqui em cima praticamente Ah é? É Mas mesmo assim... A gente consegue sair por aqui A gente vai ter que dar uma volta Entendi Gente, olha o meio fio aqui Tudo de bonitinho, gente Por que que a gente não tem um negócio desse no Brasil? É de granito o meio fio daqui Então, eu tô vendo que é de pedra o meio fio Pelo amor de Deus, gente Foi essa casa só que botou Não, tudo é de granito Não sei nada dessa casa Você nem vê a casa É tão grande o terreno Eu não sei nem onde dá Cara, isso aqui é outro nível de rico É tipo... Sei lá Isso aqui é uma riqueza acima dos ricos do Brasil Isso aqui deve ser tipo, sei lá Banqueiro Ai, gente Não sei Banqueiro da Europa O cara tem a visão de Barcelona inteira Gente, de Deus Olha isso Olha isso, Marcelo Tá, e como é que faz pra ir nesse lugar? Vai seguindo aí Reto Toda via Pode ir reto Até tem um certo momento que a gente vai virar esquerda Gente, não tem um buraco no asfalto E agora? Pode ir reto Pode ir Eu não vi uma lixeira lá Como é que os secos fazem com o lixo ali? Olha aqui, ó Eles tem um caminhão especial que vem E busca o lixo dentro Não duvido também Ai, mascarizinho fruto Você vê, o cara tem uma puta casona E tem um Kia picanto na casa É Vejou 406 esse aí amarelo Agora que eu vi ali escrito E agora? Imagina se eu morar em Barcelona Será que é aqui, Marcela? Aqui vira? É reto Não, é reto Não tem saída Essa rua não tem saída? Não Pode ir reto Ah, é ali, volta Aquela voazinha ali, tá vendo? Tô vendo Um monte de pedra Vira ali então Exatamente Ó, de terceira De terceira Ela não aguenta, ó Pisei tudo Ó Segunda Nossa, que carro manco, velho Ih, primeira marcha? Não vai correr aqui Mas carro não tem força Será que a gente pode chegar lá? Vamos ir, mano Porque no seu mapa não mostra que tem Mas no meu fala que dá Ah, parece que aquela 116 veio pra cá também Parece que eles estão procurando um mirante também Eles vão já nem estar seguindo eles Vamos mesmo Olha, dá pra ver tudo Dá, né? Será que a gente consegue mais? Vamos 116 diesel atolou Olha um Golf aqui Ih, não tem saída Caralho Mas não tem problema Vamos reto Você viu o 116 atolou ali? Vou separar aqui Nossa Ai, que legal Vai dar pra gente tirar foto Gente, que bacana Meu pai eterno Eu não vou nem desligar o carro Pra gente não perder o ar Gente, que bacana Olha que máxima Da Marcela Gente de Deus Olha, vem cá Deixa eu mostrar Tá vendo que tem uma igreja Do lado daquele prédio Que parece um pinto Tem uma igreja Aham Com guindaste Ali é a Sagrada Família Igreja do Galdi Aham Ai meu Deus Eu odeio esse prédio Aqui do lado Hã? É uma cagada Qual prédio? Parece um pinto Aquele prédio que parece uma bala de revólver ali Eu acho o outro Ali é Monjuíque, ó Aham Que é o morro de Monjuíque Aí tem o castelo de Monjuíque lá em cima O que mais? O estádio ali Que a gente passou perto Ai meu Deus E o que que é aquela bola ali Aquele trem ali A gente faltou a gente ir no castelo Que eu quero ir no castelo também Vamos lá Castelo de mil anos Que você falou que tem Vamos agora no castelo Galera, muito bacana Muito bacana Muito bacana mesmo, tá? Então... É isso aí, né Marcelo? É isso aí Gente, o que que será que tem subindo esse negócio? Ah é? Ali é o porto Aham Ali é o região da Portuari Pra lá o aeroporto Você vê que não é muito grande a cidade Não, a cidade é pequena A cidade é pequena A cidade é pequena Mas é isso aí, galera Bom, Marcelo Não tem mais o que a gente Mostrar aqui Ou você quer mostrar mais alguma coisa? Aqui não A gente pode rodar mais Rodar mais, né? Aham Tá A gente vai dar uma trégua aqui E a gente volta Bom, estamos dando mais uns rolês Olha um Lexus no retrovisor Fiquei espantado com o tanto de Lexus que tem aqui Você vai entrar direita Nessa agora já? É Deixa eu dar o sinal aqui Tem uma moto aí do meu lado? Engraçado Aqui pode virar, pode, né? Pode O cara buzinou Não, foi pra moto que ele buzinou Por quê? Porque essa moto virou atrás de mim Aham Não foi pra mim, não Mas deixa eu sair de perto Esse cara aqui, esse cara tá Olha um Golf com frente de Jetta Variant Onde que nós estamos indo mesmo? Num mirador Num outro mirador? É Olha o tamanho dessa antena aqui Nossa Nossa Nossa, tá vendo umas construção antiga ali? É Deve ser de antes de Cristo essas construção aí Eu não tô com Cristo O velho do Peugeot tá com pressa atrás de mim Tá Vira aqui ou não? Não Mas vira aqui É O velho do Peugeot tá com pressa atrás de mim Tá Vira aqui ou não? Nossa, eu tô com uma sede E aqui não tem um Nós estamos no deserto do Saara Mas segue aí A gente já vai pegar a esquerda Não sei se ele já vai automaticamente Ah é? É Deixa eu fazer essa volta Isso aqui mesmo? Cara, olha só a vista Ó um upzinho da Ciat Mentira Tem que a Ciat tinha um upzinho? Tem, a Ciat e a Skoda tem um upzinho Nossa, olha a vista daqui Pô, esse velho despejou tá me irritando, cara Vou andar 20 por hora Ah, a gente já tá chegando A gente vai dar curva, acho que vai ter um lugar já pra parar Ah é? É Fica dentro Gente, o asfalto daqui é impecável É aqui? Ah, dá pra entrar, eu entrei Nossa, que top Marcela do céu Tem uma viva aqui Sim Nossa, dá pra ver bem daqui É Caralho Que maravilha Agora sim E onde será que vai essa estrada, hein Marcela? A gente podia ir nela pra ver Hã? Vamos Vamos seguir ela, só vamos tirar umas fotos Gente, que lugar maravilhoso Puta que me pariu Olha lá, a Sagrada Família A gente tá mais perto dos castelos ali, ó A gente tá muito embaixo, né, na verdade É Que maravilha, rapaz Aqui é o aeroporto, olha lá os aviões descendo Aham Que maravilha Mas é isso aí, galera Agora sim eu vou deixar o vídeo por aqui Conseguimos achar um lugar bacana No meio dos Granfino aqui Nossa, olha essa estrada, gente Olha um Passat Facelift descendo Nossa senhora, velho Tô apaixonado Mas é isso aí, galera Vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Ou pode ser que a gente termine de subir Seu prazer ali vai dar É É, não vou terminar não Exatamente, galera A gente enganou vocês Nós vamos Ficamos curiosos Saber até onde que essa estrada vai Ali tem saída, Dudu Não precisa voltar aqui não Certeza? É, olha lá Não é não, Marcelo Tem dois com o toquinho Igual daqui Será que é melhor ali? É Aqui você tá bem na curva Vamos ver se é mesmo Ah, é mesmo Gente de Deus, Marcela Deixa eu fazer um story disso O que é que eu faço? Filma aí Em pé mesmo Tá filmando já, Marcela Pode falar Ah, não Tá filmando Eu falei que já tava filmando, Marcela Começou Agora já era Você não quer falar? Aí, ó Tá bom já Não, você não sabe filmar story Não adianta Ah, eu não vi que você apertou Eu apertei e avisei Eu achei que não Aqui tá umas casas Nossa, tem Até onde que vai isso aqui, será? Vai cair em outro lugar Vamos embora aqui Gente, eu tô besta de ver Olha lá, não tem aqui Esse Trambor Não, pra quem gosta de fazer curva Essa estrada aqui é ótima O Ben gosta de fazer drift E a gente não para de subir, né? Não Quero ver aonde que nós vamos chegar Pois é Nossa, vai ter muito tempo aqui Pior Se pegar dinheiro Eu ia querer morar Mais afastado Assim, um pouquinho Morar ali no caos Eu não gosto É, não tem nem lugar Para parar ali Ai, barulho É que você não escuta o motivo Ah, a gente vai cair em uma cidadezinha no alto Eu achei que a gente ia descer e ia cair em uma cidadezinha Ou um compass Primeiro É o primeiro que eu vejo Isso aqui é uma outra cidadezinha, será? Olha Talvez seja só um bairro Mas pode ser uma outra cidadezinha isso aqui, não pode? Pode Mas tu acha que é um bairro só, mas eu posso estar Valvidreira É Melhor parar no vermelho aqui, né? Sim Por via das dúvidas, né? Pois é Ué, o cara passou Tá verde pra ele, será? Às vezes não tá Às vezes pra ele tá verde Pra nós tá vermelho Entendi Olha lá Abriu o sinal E agora? Vamos ver se a gente acha alguma conveniência Será que acha? Pode é que é domingo, né? Ah, acho que ali tava aberto, Marcelo Ainda assim, mas aqui Às vezes a gente acha alguma coisa Se nem se pode estar no certo Olha, vamos dar uma andada aqui pra ver Eu acho que ali que era o centro mesmo É, acho que aqui já acabou Aqui é o outro lado Depois do morro Já tem outra visão É, porque começou a descer o morro agora Uhum Gente, que bairrozinho fofo Você nunca tinha andado aqui na sua vida Eu acho que o pai Olha uma placa, tipo assim Pra cuidado com gelo Aqui nos próximos sete quilômetros Certo neva aqui Certeza Não, ela neva a cada 10 anos Mas aí tem que ter Tira-se a cada 10 anos Mas é difícil Não é todo ano que neva Na verdade é Parece que a última vez que nevou Foi em 2011 Alguma coisa assim Aqui em Barcelona? Posso estar falando aterrada Mas eu lembro que a menina Alguma catalana que eu trabalhava com ela Me falou isso Falou, tipo, era muito tempo Eu não lembro a data Mas era lá pelos anos Olha, daqui vi a torre Vi Bem vista 207SW Gente, a rua é muito estreitinha, velho Muito estreita É uma serrinha, né? É uma serrinha Tô achando que tiver que ir em uma rodovia Já, já É, né? Não, não, não Tô, tipo Uma rua de terra Dá vontade de pegar ela Pra ver onde tá Acho que não pode Tem até uma corrente Tem? Uhum Pra galera fazer trilha Pra gente de bicicleta Menina A gente vai ter que ir na estrada, velho É, né? Deixa eu pegar o retorno C16 nós vamos pegar Melhor eu já ir voltando pra Barcelona mesmo, né? É que ele vai mandar você voltar, ó Esse caminho aqui Porque esse caminho, se não me engano, tava lá do Campino Olha a R$50 aqui Não, ali acho que é um bairrozinho de casa Ai, gente, que gracinha É, né? Uhum Gente, de Deus Coisas que a gente nunca viu na vida antes, né, cara? Olha, ele vai mandar a gente lá na frente pra voltar Por essa mesma, eu creio E onde que volta? Ah, nela mesma? Ah, se for nela mesma, então vamos tentar fazer um negócio diferente Então É nela mesmo Vamos fazer uma gambiarra brasileira, imagina Fazer uma gambiarrazinha brasileira Imagina que elas vão dar um rolê desse à toa Vamos ver se adiantou alguma coisa Adiantou Ó, eliminamos uma puta volta, Marcelo Puta volta, ele fazer nós voltar ao morro tudo de novo O que eu não duvido, inclusive É, mas ele fez nós voltar ao morro tudo de novo Não existe caminho pra voltar Acho que existia Como assim existia? Eu acho que deve ter um túnel aqui que atravessa É, mas deve ser algo que a gente não sabe Eu acho que a gente ia pegar esse túnel Porque o tempo aumentou E o quilômetro... Diminuiu E agora? Não, vamos voltar por aqui mesmo Que pelo menos a gente passa naquela conveniência Compre uma água Que tudo que eu quero na minha vida agora é tomar uma água Até eu fiquei seca É Porque eu tô falando aqui mais que o homem da Copa Ó, restaurante, passamos Vamos naquele outro que não já sabe Que a conveniência só Exatamente Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Que se inscreva no canal É isso aí, né, Marcela? Pede pra eles Vamos ver se dessa vez eles se inscrevem, né, Marcela? Se inscreve e dá um like É isso aí Então é isso aí, galera Falou pra vocês É isso aí, né, Marcela? E aí